Vamos lá prosseguir, pessoal. Mede em dados agrupados por classes. Às vezes, você vai ter o seguinte... Eu não vou aqui mostrar a vocês como montar uma classe, porque tem mais um padrão. É meio que uma questão de bom senso. Então, essa parte eu vou pular... Não é tão importante assim. Mas suponha que você já tenha os dados agrupados em classes, como, por exemplo, faixa etária. Em anos, né? Idade. Então, aqui eu tenho as pessoas de 6 anos até as que ainda não fizeram 10 anos. Aqui embaixo, eu tenho as que já fizeram 10 anos e vão até as que ainda não fizeram 14 anos. Nessa próxima classe, eu tenho as que tem 14, que já fizeram 14 e ainda não fizeram 18. Mas se eu tiver alguém que fez 18 anos, tá bom. Então, na última, eu fecho a classe. Incluir as que tem 18. E aí, eu tenho a quantidade de pessoas em cada faixa etária. Então, eu tenho 10 pessoas aqui, tenho 20 aqui, tenho 30. Vou colocar 20 aqui também. Como é que eu calculo a média nesse caso? Por que que esse caso deve ser visto diferente? Nota que eu não tenho uma nota ou um número específico atribuído às pessoas. As pessoas estão numa classe, em um intervalo de idades. Então, que número que eu vou atribuir a essas pessoas? Então, a gente precisa de um parâmetro extra. Média da classe. O que que é a média da classe? Você pega os valores extremos da classe e calcula a média. Qual é a média entre 6 e 10? Soma e divide por 2. Vai ser 8. Qual é a média entre o 10 e o 14? Soma e divide por 2. Vai dar 24 dividido por 2? Vai dar 12. Entre o 14 e o 18. Soma e divide por 2. Vai dar 32 dividido por 2? 16. Certo. Esses são os valores que vão representar as pessoas. Agora a gente consegue calcular a média, não consegue? Por que? A média virou uma média ponderada. Essa classe, a faixa, o número, a idade que representa é 8 anos. E tem 10 pessoas aqui. A de baixo, 12 anos, é o ponto médio da classe. Representa ela. Vezes 20 pessoas. A de baixo, 16, é a idade que representa essa classe. Vezes 20 pessoas nessa classe. Dividido pelo total de pessoas, não pelo total de classes. São 50 pessoas. Então, vamos lá. Olha, todo mundo está sobrando zero. Truque de professor. Eu posso dividir. Não vou fazer isso, porque senão vou ter que explicar o porquê que eu posso fazer isso. Vamos só multiplicar, então. 80 mais 12 vezes 20 vai dar 240. 16 vezes 20 vai dar 320. Agora o que eu faço? Divido por 50. Vou somar todo mundo. Olha, 80 com 3, 20 já dá 400. Vai ficar 640. Dividido por 50. Tenho sobrando um zero em baixo. Estou sobrando um zero em cima. Joia. 64 dividido por 5 vai ser 12,8. Calculei. Calculei a média. Sabendo a média, eu consigo calcular os desvios. Consigo fazer eles ao quadrado, calcular a média ponderada e consigo calcular a variância do mesmo jeito. Então, calcular a variância, nesse caso, não é nem um pouco diferente. Desvio quadrático. Então, o que representa essa classe é o 8. Essa média da classe representa. O quão afastado ela está do 12,8? Está 4,8 afastado. E lembra que eu vou ter que fazer ao quadrado. Então, eu já vou deixar aqui ao quadrado. 12. O quão distante ela está da média global? 0,8. 0,8. Deixa ao quadrado. Porque os desvios são quadráticos. A de baixo. 16. O quão afastado ela está do 12,8? Porque é sempre o representante da classe. O quão afastado ela está da média global. Pegando o desvio de cada caso. 16 para 12,8 vai ser 3,2. 16 ao quadrado. Daí, o que acontece? Não vou fazer essa conta inteira porque tem que fazer um ao quadrado, outro ao quadrado. Um monte de continha. E o foco aqui não é tomar tempo demais fazendo continhas, mas explicar a noção da coisa. Como eu sempre menciono, para um estudo mais aprofundado tem que fazer muito exercício, fazer um cursinho preparatório, praticar muito, fazer muita continha. E não é o foco aqui. O foco aqui é ser um lembrete de todos os assuntos que nós temos que saber. Todos os assuntos que nós temos que estudar, uma revisão rápida sobre eles. Bom, então a variância vai ser o primeiro elemento, que é 4,8 ao quadrado, vezes o valor ponderado dele. Tem 10 pessoas. 0,8, que é a segunda classe, está ao quadrado, vezes o valor ponderado dele, que é 20 pessoas. 3,2, que é a última classe ao quadrado, vezes a quantidade de pessoas, que é 20. E dividido por 50, que é o total de pessoas. Yes. Muitas escolas permitem que o professor use calculadora nessas contas. Eu sou a favor de, nessas contas, sim. Por quê? Aqui a gente está colocando valores bonitinhos. Mas na vida real, quase sempre que você precisar fazer uma amostragem assim, precisar calcular a variância, calcular a média, a mediana, os números não vão ser bonitinhos. E se você tentar fazer na mão, você vai ficar uma eternidade. Então, recomendo sim. Para a estatística, usar a calculadora. Bom, a variância pode ser calculada do mesmo jeito, como a gente viu. E a mediana? Lembra que a mediana é eu dispor todos os elementos de maneira crescente e eu procurar quem está no meio? Só que aqui eu tenho classes, não tenho pessoas de maneira individual. Então, como é que eu calculo a mediana nesse caso? E esse, na minha opinião, é o ponto mais difícil de se fazer no ensino médio. E eu vou deixar para o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.